O caminhão saltava ao longo da estrada tortuosa na montanha, rungindo em protesto contra o peso dos passageiros e das bagagens. O motorista agarrava o volante enquanto seus olhos olhavam a escuridão. Leslie Shedd, a esposa dela e os quatro filhos pequenos estavam dizendo adeus à Bolívia. Estavam sendo conduzidos à estação ferroviária na primeira etapa de uma longa viagem por terra para o Chile, de onde embarcariam em um navio para Nova York. Hudson, Ellen e Russell, os três filhos maiores dos Shedds, estavam espremidos junto à bagagem e logo dormiram no embalo do caminhão. Com certeza, irmãos, eles sonhavam com as aventuras que teriam durante a licença nos Estados Unidos. Cansado após um longo dia de trabalho, o motorista também acabou dormindo e o caminhão saiu da estrada. Não houve tempo para reagir. O veículo carregado tombou numa vala e virou parado com as rodas girando no ar, frio daquela noite. Leslie e Dell pensaram o pior. Com certeza, os nossos filhos morreram esmagados pela bagagem. O silêncio parecia confirmar o que eles estavam pensando, irmãos. Mas no momento em que eles inspecionaram mais de perto, perceberam que as crianças estavam apenas dormindo e nem mesmo o acidente as despertou. Ninguém estava machucado. Ao recordar esses eventos da infância, o doutor Russell Shedd tinha certeza que Deus preservou sua vida para uma obra especial. Suas raízes são latino-americanas. Ele nasceu na Bolívia. O prepararam para uma vida de serviço aqui no Brasil. A linhagem da família Shedd é marcada pelo serviço cristão. Pesquisas remontam o nome Shedd à Inglaterra do século XVII. Daniel Shedd esteve entre os 25 mil puritanos ingleses que decidiram atravessar o Atlântico entre 1630 e 1642 para uma vida nova na América do Norte. O teólogo presbiteriano G. Shedd, parente distante, foi considerado o último teólogo americano de expressão a insistir na doutrina de um inferno literal. Ele foi professor de teologia sistemática no famoso seminário teológico União, em Nova York, no final do século XIX. A mãe de Russell Shedd foi criada na mesma pequena denominação presbiteriana, com cerca de 50 igrejas mais ou menos, que o evangelista Billy Graham. Comenta-se que este, aos 17 anos, foi a igreja rural que a mãe de Shedd frequentava para pedir desejando ser ordenado pastor, mas o seu pedido foi recusado por ele ser jovem demais e com poucos conhecimentos. Mas a pessoa de nossa história hoje é Russell Philip Shedd, que nasceu em 10 de novembro de 1929, na Bolívia, sete anos depois de seus pais terem iniciado ali a sua carreira missionária. Era o terceiro de quatro filhos, irmãos. Seus dois irmãos mais velhos também se interessaram por ministérios transculturais. Hudson, que eu falei no começo, o primogênito, recebeu esse nome em homenagem a Hudson Taylor, missionário pioneiro na China que você já deve conhecer. Hudson Shedd foi diretor da Missão Gospel da América do Sul e pregou o evangelho na Bolívia, no Chile e no Uruguai. A sua irmã Ellen e o marido, David Ekstrom, foram tradutores e professores da Bíblia na Guatemala durante mais de 40 anos com a Missão América Central. Phyllis, a caçula da família, casou-se com um professor do colégio cristão em Lexton, Estados Unidos. A educação primária de Russell Shedd deu-se em uma escola missionária na Bolívia. Ele foi para os Estados Unidos no início da adolescência para completar seus estudos. na área metropolitana de Chicago. Entre seus colegas de faculdade estava o famoso James Elliot, que foi martirizado pelos alcas do Equador. Russell Shedd conquistou seu mestrado em Novo Testamento pela mesma instituição. Mas em 1953, irmãos, ele acabou se tornando mestre em teologia na Filadélfia, quando tinha 25 anos, recebeu Ph.D. pela renomada Universidade de Andeburg, na Escócia. E o interessante é que a sua tese analisava os conceitos da unidade da raça humana no pensamento judaico em Paulo, e depois acabou se tornando um dos livros de Shedd. Ao voltar para os Estados Unidos, em 1955, Shedd tornou-se professor. Ali, ele conheceu a aluna Patricia Dunn. A amizade entre eles floresceu e casaram-se então em 22 de junho de 1957. Passaram a lua de mel na Guatemala. Os recém-casados estavam tão focados e apaixonados em missões, que seis meses após o casamento foram nomeados para o serviço missionário em Portugal. Russell e Patricia passaram oito meses entre essas igrejas, compartilhando sua visão para o treinamento de líderes em Portugal e levantando sustento financeiro para a obra de Deus naquele lugar. Os Sheds pisaram em solo português no primeiro dia de agosto de 1959, para iniciar o Ministério de Ensino no Seminário Batista, em Leiria. Cada membro da equipe missionária portuguesa costumava conhecer e ajudar o outro ministério, além de seu próprio trabalho principal. Foi assim que Russell Shed começou a acompanhar um projeto embrionário de literatura, tarefa que ele escolheu com prazer, pois era complemento natural à educação teológica. Esse ministério foi denominado de Edições Vida Nova, que você já deve conhecer. Fundado para fornecer obras de teologia e referências bíblicas para estudantes, professores e pastores. Na época, livros teológicos eram artigos raros em Portugal. Logo no início, irmãos, Russell Shed sentiu duas limitações sérias do programa de publicações. Primeira, os altos custos de impressão. E segunda, o mercado bem restrito da minúscula comunidade evangélica portuguesa. Após muitas orações e deliberações, ele e os colegas decidiram que esses problemas poderiam ser resolvidos se olhassem para o outro lado do Atlântico. O Brasil compartilhava a língua de Portugal, tinha uma comunidade crescente e oferecia baixos custos de produção editorial. Então, o grupo decidiu que Russell e Patrícia passariam dois anos no Brasil. Foi tempo suficiente para implantar uma base editorial em São Paulo. E então, voltariam para Portugal. Exato três anos depois de sua chegada, irmãos, em Portugal. Os Sheds pisaram pela primeira vez no Brasil. Era 1º de agosto de 1962. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que quando se abre a Bíblia e começa a expor um texto da palavra, que seja uma exposição da palavra e não do seu próprio pensamento. Tão logo estabelecido em São Paulo, Russell Shed encontrou dois irmãos brasileiros interessados em formar uma sociedade editorial. Embora no início visasse lucro, essa ideia não deu certo. E a edição Vida Nova brasileira foi reorganizada como uma empresa sem fins lucrativos. Grande parte do investimento financeiro veio de doações das igrejas dos Estados Unidos. Russell Shed lembrou que foi durante esse período que Deus plantou em seu coração a semente de uma Bíblia muito conhecida, a Bíblia Vida Nova. O conceito da primeira Bíblia de estudo no Brasil começou com um plano para aumentar as receitas da editora. Os sócios tiveram a ideia de adquirir Bíblias baratas da sociedade bíblica do Brasil e substituir as capas simples por capas de luxo. Assim o produto final traria uma margem de lucro bem maior. Shed já pensava mais alto. Se vamos entrar no ramo de Bíblias, por que não produzimos uma obra nossa, com notas explicativas, referências cruzadas e auxílios didáticos? Não havia nada semelhante no Brasil. Portanto, uma Bíblia de estudo seria bem útil para pastores e obreiros em geral. Várias circunstâncias fizeram com que aquela semente da Bíblia Vida Nova ficasse em gestação durante 14 anos. Contudo, a importância do projeto foi fator determinante na decisão de Russell e Patrícia para continuarem no Brasil ao invés de retornarem para Portugal. Para Shed, uma das maiores alegrias de sua carreira missionária foi a conclusão da Bíblia Vida Nova e sua popularidade entre os cristãos brasileiros. Em meus sonhos mais entusiásticos, nunca imaginei que a Bíblia de estudo venderia tão facilmente. Mais de 200 mil exemplares foram vendidos. As pessoas comentam constantemente como ela tem sido importante. Para muitos cristãos brasileiros, o nome Russell Shed é praticamente sinônimo de edições Vida Nova. Desde seu início humilde em Portugal, cresceu e tornou-se uma das maiores editoras evangélicas do Brasil. Apesar desse sucesso, Shed enxergava muitos campos inexplorados na literatura evangélica brasileira e disse Embora a publicação de livros no Brasil fosse um objeto importante para Russell Shed, não estava no centro de seu coração. Em 1965, quando recebeu um convite para lecionar na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ele reconheceu a clara orientação de Deus. Era o que eu queria fazer. Russell Shed ensinou principalmente nas áreas de Novo Testamento e de Hermenêutica, atuando também no programa de mestrado. As décadas de 60, 70, 80 e 90, os alunos sempre se matricularam animados para as aulas de Russell Shed, não por acharem que seriam fáceis, mas porque queriam assimilar um pouco de sua análise, que era penetrante das escrituras. Russell Shed tornou-se conhecido como o professor que podia apontar a mensagem central de uma passagem bíblica, pois estava em contato ativo com o autor daquele livro. Seu espírito humilde sempre lhe permitiu orientar os alunos na aplicação direta da palavra de Deus na vida e no ministério. Ari Veloso, que foi um dos alunos de Russell Shed, conta um importante detalhe sobre o caráter de nosso personagem. Ele disse que um dia Shed recebeu um misterioso depósito em sua conta bancária. Em vez de correr, como todo mundo faria para gastar o dinheiro, ele acabou discutindo o assunto com a família e ele ficou pensativo no propósito de Deus para esse dinheiro. Passaram-se alguns dias quando, no seminário, Shed chegou cedo na sala de aula e viu apenas um aluno ajoelhado e chorando. Shed percebeu que o rapaz estava transtornado e perguntou Qual o problema? O aluno explicou que um dos filhos havia morrido de leucemia. Agora o segundo filho demonstrava sintomas semelhantes. O médico havia prescrito determinado exame para o menino, mas o pai não tinha condições de pagá-lo. Shed sorriu e disse Outro ex-aluno lembrou que ele sempre tinha tempo para ouvir os alunos. No corredor, na sala de aula ou no escritório, ele parava para conversar. Com essa abertura, muitos compartilhavam pedidos de oração. Semanas ou meses depois, Shed os encontrava de novo e perguntava sobre o que havia acontecido daqueles pedidos que eles tinham feito. A aluna disse que era nítido que ele se importava e que estava orando pelos pedidos. O estilo expositivo de pregação do Dr. Shed moldou toda uma geração de futuros líderes eclesiásticos brasileiros. Ele comentou Os jovens formados de nosso seminário têm uma perspectiva muito diferente daquela geração anterior. Hoje são mais abertos, desejam trabalhar com outros grupos evangélicos, são mais flexíveis em estilos de culto. Embora ele não fosse o único responsável por essa tendência, Russell Shed certamente exerceu um papel fundamental na formação de uma geração de pastores. A dedicação de Russell Shed à educação teológica no Brasil também foi demonstrada por sua rejeição de convites para lecionar em seminários nos Estados Unidos. Em 1967, foi convidado a lecionar em um grande seminário batista em Denver, Colorado. Durante as licenças regulamentares programadas nos Estados Unidos, decidiu fazer uma experiência e ensinou ali por dois anos. Depois avaliou. Nunca senti que era isso que Deus queria que fizéssemos. Ele sempre retornava ao Brasil com o sentimento de que era mais útil aqui, nas terras brasileiras. Com frequência, suas aulas e sermões tornaram-se base para livros. Tão grande salvação, sua primeira obra em português, nasceu de mensagens sobre o livro de Efésios que Shed apresentou na conferência da ABU em Curitiba. Desde então, produziu mais de 25 outros livros e dezenas de artigos para periódicos. Embora muitos comparem o processo de escrita de um livro com gravidez, Russell Shed tinha outros filhos que valorizava mais. Tem sido uma grande alegria ver nossos cinco filhos andando com o Senhor e procurando ser vivo. Em ordem de nascimento, os filhos são Timóteo e Natanael, Peter, Ellen e Joey Shed. Também deixou 14 netos e uma bisneta. Mais de 50 anos no país deram a Rússia e o Shed uma perspectiva singular da igreja brasileira. Um dos avanços emocionantes que presenciou foi a expansão expressiva de missões mundial. Outra tendência que Russell Shed ressaltou é o interesse nacional em reavivamento. Ele percebia uma espera no Senhor e algumas coisas incomuns acontecendo em igrejas onde ministrou. Finalmente, ele identificou uma abertura maior quanto a grupos carismáticos entre as denominações protestantes tradicionais. O muro divisório está ruindo. Hoje, muitas igrejas estão dispostas a reconsiderar sua postura em relação ao movimento carismático, disse Shed. Ele mesmo representou certo enigma para evangélicos tradicionais. Embora Shed fosse firme defensor das doutrinas batistas baseadas na Bíblia, ele desafiava tentativas de colocar um rótulo denominacional em sua teologia. Para ele, a fidelidade às escrituras era sempre mais importante do que a lealdade a um grupo ou a outra pessoa. Há até pessoas que ficavam perplexas com essa situação indefinida, mas a maioria das pessoas tinha profundo respeito por seu caráter cristão. Mesmo alguns que discordassem de suas posições teológicas ouviam atentamente suas interpretações coerentes das passagens das sagradas escrituras. Russell Shed tinha a rara capacidade de discordar de maneira gentil. Um bom exemplo dessa qualidade, irmãos, vem do campo da escatologia. Ao mesmo tempo em que Shed ressaltou os perigos da concepção liberal da história chamada escatologia realizada, ele criticava a linha escatológica de Lindsay, que sugere que os eventos do fim não têm realmente nada a ver conosco. De acordo com Shed, a verdade encontra-se em outro lugar, em uma perspectiva que despreza uma cronologia detalhada de eventos futuros e enfatiza a responsabilidade sensata da Igreja pela evangelização mundial diante da volta de Cristo. O Brasil evangélico inteiro se comoveu quando soube da morte de Dr. Shed. Na madrugada de 26 de novembro de 2016, o sentimento de perda foi um muito grande. Pois de certa maneira é como se ele pertencesse a todas as igrejas e grupos por onde passou, ensinando a Bíblia. Sua vida era de amor à palavra de Deus, como declarou um tributo postado no site da Vida Nova. Mas é certo que Shed será lembrado tanto por seu caráter cristão quanto pelo conteúdo de seu ensino. Sérgio Siqueira Moura, gerente de produção da Vida Nova, resumiu bem o sentimento de quem conhecia o ser humano Russell Shed. Sempre me impressionou muito a simplicidade e humildade do Dr. Shed. Nunca ouvi reclamar de nada. Mesmo com seu conhecimento e posição, nunca ouvi se achando mais importante que qualquer outra pessoa. Mesmo cansado após as palestras, sempre dava atenção a quem o procurava, saindo do recinto apenas depois de atender a todos. Seu genro, o pastor Edmilson Bezerra, conta que ao ser criticado quando aceitou um convite para falar numa igreja neopentecostal, o Dr. Shed explicou Preciso aproveitar todas as oportunidades. E foi nesse sentido, aproveitando todas as oportunidades que ele trabalhou até os últimos meses de seus 87 anos de vida, quando os efeitos do câncer se intensificaram. Em um vídeo feito pelo pastor Antônio Mendes da Primeira Igreja Batista de Atibaia, o pastor Shed disse que o sofrimento é uma experiência muito boa porque a gente se sente desmamando do mundo. Estamos aqui com o Dr. Shed fazendo uma visita em nome da Primeira Igreja Batista de Atibaia. E ele vai deixar uma mensagem. Ele falou que tem sofrido muito com as dores. E ele vai deixar uma mensagem para quem interessar sobre como enfrentar momentos como ele está enfrentando. Meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que dizer de sofrimento por causa do fato que eu nunca sofri quase nada até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa porque a gente sente-se ser desmamado do mundo e pronto para subir. Graças a Deus. Cristo sofreu nosso lugar para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. Portanto, eu quero saudar a toda a igreja de Atibaia e qualquer pessoa que quiser ouvir essa palavra com o 2 Coríntios capítulo 4, 16 que o sofrimento desse mundo é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Também em 1 Pedro capítulo 4, 5 por aí que é normal para crente sofrer. Então a gente está muito feliz com essa experiência e graças a Deus pelos remédios novos que estou amando à noite e o resultado é que durmo e não tenho sentido muito sofrimento não nas dores, nas pernas e nos ossos. portanto, glória a Deus e muito obrigado pela visita realmente a gente tem admiração muito grande pelo amor Antônio Mendes e Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado. Conta-se que certa feita um irmão, depois do culto, perguntou quantas vezes o Dr. Shedd havia lido a Bíblia e ele com seu jeito humilde disse que para não desanimar o irmão e para não se auto-ensobervescer ele não falaria. Outra vez uma irmã disse a ele que ele se parecia muito com Jesus. Ele olhou para a irmã e disse que ela não conhecia a Jesus. isso porque ele não se considerava parecido com Jesus. Ele considerava Jesus muito melhor do que ele. Diziam que ele tinha uma mala pronta para suas roupas e outra maior para seus livros. Sua filha disse que seu pai pecava mas que nunca viu ele pecar. Certa feita em uma reunião de pastores cujo Dr. Shedd era um dos principais pregadores os pastores no horário do intervalo foram ao campo para jogar futebol. De repente aparece aquela figura caminhando com o exemplar de Novo Testamento grego em suas mãos totalmente alheio ao que estava ao seu redor. Foi caminhando caminhando e sumiu no horizonte lendo a sua Bíblia. Os pastores se entreolharam e ficaram tão comovidos que abandonaram o lazer e foram orar. Tamanho o impacto do pastor Russell Shedd é o que fazer um som